Queria, naturalmente, que este enquadramento que vamos fazer para a apresentação pública desta nova ferramenta tenha duas, três razões que assistem a esta nova estrutura. Em primeiro lugar, aquela que é óbvia para toda a gente, o mercado tem novas tendências e novos desafios, o mercado hoje funciona numa fase significativa e crescente no domínio das novas ferramentas online e nós não quisemos produzir mais uma ferramenta, quisemos produzir uma que tivesse a possibilidade de poder responder à nova exigência do mercado e, simultaneamente, do consumidor desse mercado. E, por isso, esta aplicação JIT, o Just-in-Time Tourist, significa que o cliente, o consumidor, o turista nacional ou estrangeiro pode ser ele próprio a criar o seu próprio guia, o seu próprio roteiro, tendo presente a disponibilidade de tempo que ele tem, tendo presente, por exemplo, as condições climatéricas, pode defender um tipo de roteiro essencialmente vocacionado para espaços interiores ou, eventualmente, se preferir, espaço livre. E isso é permitido nesta nova aplicação, para além daquilo que é a apresentação dos destinos, que já vamos falar quais são, que estão inscritos nesta nova aplicação, poder, naturalmente, usufruir do tempo, das condições, poder usufruir da narrativa de alguns daqueles que são os ícones que nós lançámos e criámos para esta aplicação, com um upgrade, que é a voz-home do Rui Unas, que é um ator. E a voz-home do Rui Unas é exatamente porque o Rui Unas consegue acrescentar também notoriedade à própria ferramenta e, através da notoriedade da ferramenta, estamos certos que acrescenta notoriedade também ao destino. Estão a ver exatamente aqueles que foram lançados, inclusive, hoje falta apenas a guarda, que ainda não foi apresentada publicamente, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Liseu, Fátima, Óbidos. E esta é, diga-nos assim, a montra que, até ao final deste mês, a Turismo Centro de Portugal tinha o compromisso público de lançar. Segunda grande ideia tem a ver, naturalmente, com aqueles, para além do consumidor final a que se destina esta aplicação, a possibilidade de nós interagirmos com um setor neuronal para a atividade do turismo que tem a ver com as empresas e com os empresários. E, por isso, queremos muito, que os empresários do alojamento, da restauração, dos serviços, do comércio, toda aquela que nós consideramos e que sabemos que é a cadeia de valor do setor do turismo, se sinta, de alguma forma, implicada e representada, não apenas no Egito. O Egito não resolve todos os problemas da informação, da captação, da atração de turistas, mas é uma ferramenta particularmente importante porque ela coloca o destino centro e, em particular, esta região ao lado, e vão ver na apresentação do Alexandre, de outras grandes cidades e capitais do mundo inteiro. Barcelona tem o Egito, Nova Iorque tem o Egito, São Paulo tem o Egito e, no conjunto da oferta turística nacional e portuguesa, só estas cidades é que têm esta ferramenta e, hoje, aqui está a ser apresentada. Não significa, por sermos os primeiros ou por sermos os únicos, que somos melhores, mas há uma coisa que sabemos, é que esta é uma ferramenta indispensável para podermos competir com o mundo inteiro e, hoje, a competitividade do setor é a nível mundial. Portanto, aquilo que nós esperamos que seja a melhor experiência em Óbidos é que eu chegue a Óbidos. Tenho um pequeno tutorial que me explica genericamente porque é que servem quatro botões para ocasionarmos de não enxergar a aplicação com botões e tornar isto muito complicado, não. Muito fácil de usar, quatro botões, quatro funcionalidades distintas. Eu posso mostrar pela funcionalidade que vocês veem do relógio, cuja pergunta é quanto tempo é que eu tenho disponível. E, portanto, é com base no tempo que eu tenho disponível. Uma coisa muito importante é que o tempo que eu tenho disponível e aquilo que está aberto à segunda de manhã é diferente do que está aberto ao domingo. E, portanto, a aplicação também tem em conta os horários e as coisas que há para visitar. E, portanto, se eu for um turista que estou hospedado em Óbidos e depois de jantar quer ir dar uma volta de duas horas, essa volta de duas horas, ou seja, projeção de duas horas, é diferente se for feita às nove da manhã. Porquê? Porque a aplicação vai ter por base o hotel onde se encontra. Então, por exemplo, se eu estivesse à porta de um hotel aqui em Óbidos e colocar voltar ao início e gerar um turco de duas horas, ele vai provocar um turco de duas horas, portanto, vai gerir o meu tempo de duas horas, partindo de perceber que eu tenho que terminar onde estou. Se eu desligar esta função, ele vai gerar um turco de duas horas e eu vou terminar num sítio qualquer, ok? Tenho a oportunidade de gerar um turco de dois dias e este dos dois dias é particularmente relevante. Porquê? Se há coisas que amanhã estão fechadas, mas hoje estão abertas, a aplicação, ainda que o mais importante, até esteja aqui ao meu lado, mas amanhã está fechado, ele vai gerir de forma a puxar aquilo que está fechado amanhã para hoje e empurrar o que ele pode hoje e empurrar para amanhã. Portanto, faz desde logo esta gestão, mas dando aqui um exemplo concreto, eu tenho duas horas, vou gerar um turco aqui em Óbidos e eu vou dizer que tenho um turco de duas horas, ele vai demorar agora um bocadinho a perceber onde é que eu estou, se o nosso algoritmo funcionar, e vai-me colocar aqui uma bola vermelha que é a minha localização. Ele gera um turco de duas horas e enquanto eu estou a verificar o que é que ele me enviou duas horas, e eu, no botão superior do lado direito, posso ver a listagem dos pontos de interesse que ele mandou a ver. Eu pinho um turco de duas horas e ele diz-me, olha, tenho aqui uma sugestão de uma hora e dez. Eu posso clicar e perceber que isto vai acabar às 4h41. Ok? E eu digo, ah, às 4h41, ainda tenho tempo. Portanto, eu posso ali à reflexão editar e posso, por exemplo, eu não quero ver o Convento de Jesus, 4h36, mas o que eu quero mesmo ver é a Hermida de Monserrat e a Igreja de São Pedro. Ok? Quando faço isto, ele vai reordenando aqui a minha experiência em óbitos. Entretanto, ele como percebeu que eu já devia estar, depois de fazer esta customização, já devia estar a tempo de querer ouvir alguma história, estava a começar, olha, então, enquanto vais até ao primeiro ponto de interesse, que não é exatamente aqui ao lado, podes ouvir qualquer coisa sobre, se eu quero saber mais sobre a Lagoa de Óbitos. Ele vai-me sugerindo temas. Pode ser sobre... A ideia é que há pequenas histórias dentro da aplicação que vão sendo sugeridas, de forma a que, enquanto eu caminho e vejo os pontos de interesse, posso aprender algo sobre a região. É o Convento de I, a cidade romana de Óbitos. Em 1990, as gravações do traçado... A voz, como nós dissemos, junto à zona de Óbitos... É a voz do Rui Unas. A primeira pergunta que as normalmente fazem é se isto é em todo brincadeira. Não. Eu conto um sério, com sua experiência de ator. Houve aqui o interesse de ter um ator, por causa da especialidade, porque o texto tem que haver uma boa dicção, tem que ser uma companhia, mas é num tom de alguém que acompanha. Não é demasiado sério, nem é brincadeira. É um tom de companhia. E, por isso, procurar um profissional que o pudesse fazer com elevada qualidade. Depois, já temos um outro layer, aqui no canto inferior do lado direito, que é um layer onde nós também ainda estamos a trabalhar, nós estamos a adicionar alguns serviços públicos. Portanto, qual é que é a ideia? A ideia é que o turista, ao saber a sua localização, possa também saber onde é que fica o multibanco, a polícia, o posto de turismo, e, eventualmente, outras informações aqui da autarquia. O canto inferior esquerdo tem um botão que permita ao utilizador localizar-se no mapa. Recapitulando, a ideia é eu gerar um turco. Eu posso, como dissemos, temos aqui a variável de voltar ao início, a variável dos interiores, e a variável de ignorar aquilo que já visitei, ou se eu tiver visitado de manhã, usar esta à tarde, de ignorar o que já visitei de manhã, ou se eu tiver visitado no segundo dia, e ignorar o que já visitei no dia anterior. O que a aplicação faz? Ela só registra os locais que foram efetivamente visitados. Ou seja, eu fiz esta brincadeira de gerir, mas não visitei efetivamente as coisas. A aplicação só vai ignorar aquilo que a pessoa efetivamente visitou, portanto, só se a pessoa estiver próxima da coordenada. Tem outra particularidade, que é, ao caminhar, a aplicação, ela sabendo a vossa localização, o que é que ela faz? Quando eu me aproximo dos pontos de interesse, vou imaginar que eu até levo os ajustadores, levo isto no bolso e vou ouvir a minha música, o que a aplicação faz, é quando se aproxima dos pontos de interesse, ele baixa a música do utilizador, e coloca, portanto, a voz do texto, desliga e volta a colocar a música. Portanto, a aplicação está preparada para ser sensível à localização do utilizador. Há um outro aspecto também muito relevante, que é a possibilidade de, neste caso, o turismo centro, começar a ter a noção de quem é que utiliza a aplicação, onde, a que horas. Isto é uma matéria sensível muito importante, porque significa que, daqui a algumas semanas, o turismo centro e as autarquias vão começar a ter uma noção exata. Vou dar aqui um exemplo. Há pessoas que não vêm a óbitos para ver o outro outro. E começámos a reparar que, se calhar, até vêm. E, se calhar, tem mais relevância do que aquela que, inicialmente, poderia não ter. Estou a dar aqui um exemplo académico, para vos transmitir esta ideia, que uma das coisas que as aplicações também permitem é toda esta informação de utilização que, se quer, seja útil para que o turismo, para que os municípios adaptem também o tipo de oferta, porque, em dada altura do ano, podem perceber que as pessoas, quando vêm a óbitos, numa determinada altura, procuram o monumento A, por um motivo que nós não controlamos, e, noutra altura do ano, procuram o monumento B, e que os australianos gostam muito de ir ao aqueduto e que os alemães preferem ir ver ginga. Há esta parte que nós damos à sociedade para que use e usufrua do território, mas, depois, há uma outra informação da qual o turismo do centro vai começar a dispor em breve, que é ter a informação estatística nestes municípios do município, neste caso de óbitos. E é com enorme orgulho que recebemos, uma vez mais, o Presidente da região do turismo, o Dr. Pedro Machado, sobretudo com uma prenda desta dimensão. Ela é, efetivamente, uma prenda, não porque seja direcionada, em particular, para esta região mais oeste, mas ela é uma prenda porque eu próprio, que não conhecia esta plataforma, a GIT, não conhecia ainda o potencial, tive a oportunidade, como todos os senhores aqui presentes e senhores da comunicação social, de poder perceber a forma e o potencial que nós temos nas nossas mãos. E, de facto, queria, com isto, agradecer ao nosso Presidente do Turismo do Centro a visão que tem e a demonstração da sua visão e a, digamos, a materialização da sua visão, esta ferramenta, por si, pode ser apenas um instrumento para fazermos aquilo que eu tenho assumido para óbitos como estratégico e como um fator muito importante, que é a dimensão de transformar muito daquilo que são visitantes em turistas, em verdadeiros turistas. Isto é, aumentar a permanência das pessoas em óbitos. E, portanto, esta ferramenta vem, de alguma maneira, ajudar-nos nesta estratégia. Vem, ao mesmo tempo, ao encontro daquilo que já me tenho ouvido falar muitas vezes, que nós precisamos de afirmar o nosso território, não apenas no círculo ou no perímetro muralhado, mas em lugares e patrimónios materiais e imateriais tão interessantes ou tão importantes como temos no resto do concelho e, seguramente, no resto da região centro. E, portanto, esta plataforma tem agora, eu diria, sem querer diminuir, mas tem agora o seu kick-off que mostra o enorme potencial que tem. Eu acho que agora depende mais de nós do que, propriamente, da região de turismo do centro ou da própria ICLEO. Queremos, aliás, é articularmos muito mais e podermos, efetivamente, começar a introduzir mais conteúdos e mais pontos de interesse, precisamente para fixar as pessoas mais tempo aqui, gerar com isto mais economia, gerar com isto mais aumento de fluxos turísticos, quer na hotelaria, quer na restauração, quer no comércio, dentro da vila, fora da vila, em toda a região.